Tudo bem? Eu sou a Tata Velasco, seja muito bem-vinda ao meu canal. Gente, aqui na descrição do meu canal, eu tinha comentado que eu ajudaria o psicológico de muitas garotas, e hoje eu decidi fazer isso, que faz muito tempo que eu não converso um pouco sobre essas coisas, mas eu decidi fazer diferente hoje. Tem uma reflexão de vida, não é? Pois é. Às vezes a gente acha que a vida é uma coisa que a gente nunca sabe exatamente onde a gente está, porque muitas das vezes, a maioria do tempo, a gente está focado em coisas diferentes do que a gente gostaria. Às vezes a gente brigou com uma pessoa e a gente fica perdendo dias e horas lembrando daquela discursão, e acaba fazendo com que você perca um pouco desse foco. Mas assim, hoje eu quero falar um pouco sobre esse psicológico, sobre a nossa vida, que eu tive uma reflexão esses dias, inclusive eu fiquei dois dias sem fazer conteúdo, porque eu estava ali pensando na minha vida, nas minhas coisas, se eu estava fazendo a coisa certa ou não, e aí eu descobri que eu não sabia exatamente aonde eu estava. Aí eu vou contar uma coisa para vocês, que veio muito assim na minha reflexão e eu acho que é muito válido, talvez possa te ajudar também. Eu cresci vendo filmes de princesas, né, aquela coisa aí, eu lembro que eu me espelhava muito nas princesas, mas eu percebia que eu só vi o lado lúdico de usar um bom vestido, daquelas cores incríveis, daquele castelo intocável, aquelas coisas lindas, né, mas todo filme de princesa sempre tem uma ação, né, tem um momento ali que eu chamaria de obstáculos, de batalha, de campo, de ter que passar por algo para poder chegar ali, aquele final que a gente sempre espera de uma princesa, que às vezes ela se casando, ela construindo uma família, colocando aquele vestido de noiva, e por que que eu estou te dizendo isso? Porque eu comecei a... antes eu tinha um lado das cores, da beleza, do glamour, e eu comecei a analisar por uma parte mais clara, assim, de um outro ângulo, e que talvez você também não tenha nunca pensado nisso. E... bora lá. Gente, imagina que em algum momento essa princesa, ela tem que ir para o campo de batalha. Você imagina um campo de guerra. Vamos colocar... vamos colocar a Mulan, por exemplo. A Mulan, ela decidiu largar por um tempo ali a feminilidade dela, incorporar num personagem masculino, né? Se desfez ali da sua vaidade, que é quando ela corta o cabelo dela, se torna ali uma... para tentar ficar a mais masculina possível, porque o pai dela não tinha condições de ir para essa batalha. Então, ela decide lutar por ele, né? Ir no lugar dele. E... E ela tem que ser extremamente masculina, lidar ali com muitos homens, lidar ali muito com a ação. Ela também percebe, assim, que ela... Como que eu posso dizer? Tira toda aquela coisa de princesa, de sensível, de frágil, para uma montanha de força, onde ela tem que deixar a sensibilidade, né? De lado, para poder sentir os baques da vida, né? Ali no campo da batalha, onde existem vários... Um exército de homens ali que ela vai... É... Como que eu posso dizer? Confrontar. E aí eu vou te dizer por que eu estou falando disso. Porque vai chegar um momento da sua vida, pode ser que o momento você esteja lá no início, você ainda esteja sobre o teto dos seus pais, está ali sobre... Prestes a ter que ir para um campo de batalha, a batalhar sobre a sua vida, a batalhar sobre o que você quer. E para você ir para o campo, você tem que passar por um processo de aprendizado. Você vai ter que aprender a lutar. Você vai ter que aprender a usar as tuas armas. Né? Porque ninguém, nenhum soldado vai para a guerra sem antes treinar, sem antes... Como que eu posso dizer? Sem antes passar por um processo. E aí, nesse período onde você está usando as suas armas, você está conhecendo sobre a vida, conhecendo sobre as dificuldades, sobre... Na verdade, você não tem noção nenhuma de quando você está iniciando, de tudo que pode vir. Você age muito na emoção, você quer tudo, você faz tudo. Não, tudo. Eu tenho 20 anos, eu posso, eu faço, eu quero. 18, eu quero, passo, eu faço. É, estou falando de você, às vezes, que está aí. Eu quero fazer tudo ao mesmo tempo. E está naquela empolgação, você ainda está pegando nas armas, você ainda não sentiu os pesos, você, às vezes, está começando a levantar as suas armas. Você está começando a aprender a atirar, você está começando a entender como que é todo aquele mecanismo de guerra, mas são só simulações. Ali você não vai se machucar. Ali ninguém vai enfrentar você, porque ali todos são os seus parceiros. Está todo mundo ali com você, aprendendo junto. Está com você ali, não, vamos. A gente vai conseguir ganhar essa guerra. Está todo mundo na positividade. Está todo mundo na positividade. Então você tem um batalhão ali com você, lutando, aprendendo. Então você está ali no início. Então tudo oba-oba, até quando você vai dormir é risada, está tudo ok, tipo, todo mundo ali, né? Igual a Mulan, por exemplo. No meio de tantos homens, ela era a única mulher que tinha que mostrar força. E no início, ela caía muito. Ela não era ágil, ela não era rápida. e mesmo, olha, olha você. Olha você. Às vezes você não é tudo isso. Você está no início, você não tem agilidade, você não tem rapidez, porque você ainda está no treinamento. E você se cobra, 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 cobra. Não, mas porque eu tenho, porque eu quero, porque eu tenho o quê? Eu tenho o quê? Eu tenho o que ser, eu tenho o que... Ah, porque aquele ali está muito melhor do que eu. E eu quero, eu quero, eu quero. É você. Às vezes você... Não vou mentir. É você. Está rindo? Às vezes você está rindo de você mesmo, amiga. É você que eu estou falando. Entendeu? E você chora, esperneia, fala, não, eu quero aprender, eu quero aprender, eu quero fazer, eu não sei o quê. Já, olha só, a Mulan, ela cai e levanta, cai e levanta, cai e levanta, até uma hora, ela não reclama. Ela fala até uma hora que você... Ah, peraí. Ela não fala, ela faz. E todo mundo fica olhando e fala, nossa, como que ela aprendeu isso? E das dez vezes que ela caiu? Como assim, como ela aprendeu isso? Não é como ela aprendeu. Ela caiu, levantou, caiu, levantou. Então é assim a tua vida. Às vezes você está no início da tua vida. No início de tudo, no início da sua jornada, no início... Não importa se você não... Às vezes você está no início da sua jornada, porque só agora você percebeu o que é a hora. E você... Beleza, já passou pelo treinamento e amanhã é o grande dia. É o grande dia de que o treinamento já passou. Você está indo para a fase do quê? De aprimorar e chegar a uma maturidade. É outro processo muito dolorido. Amadurecer, gente, é dolorido. Dói. Não é gostosinho. Aquela emoção de que tudo faço, tudo faço e nada me atinge. Porque a gente, quando a gente é noiva, a gente fala, ai, eu vou beber beijo, eu vou curtir, vou fazer tudo. E então, nem aí. É gostoso demais, gente. É muito gostoso. E aí, quando a gente não se prepara, você vai ver que esse gostoso virou mais amargo. Impossível. E dói. E dói. Era melhor às vezes tomar um chitapa, mas enfim. Mas dói. Mas bora lá pro campo. Então vai chegar o grande dia, vamos pra guerra. Tamo indo sentido a guerra. Todo mundo já muda o carisma. Já muda o sorrisinho. Tamo indo pra guerra. Todo mundo apreensivo, prestando atenção. todos calados. Muitas vezes, imaginando o medo, a confusão. Será que vamos conseguir? Será que não? Porque até semanas, você tava seguro. Você tava bem. Mas quando chegou no momento, você... E agora? Agora não tem mais pra onde correr. Agora é lutar. Ou lutar. Não tem como mais voltar atrás. E aí você está caminhando, sentido ao campo de batalha contra os seus obstáculos, seus inimigos, seus... vida. Vida, né? Vida. Então você imagina aquele mar de coisas vindo na sua direção, de pessoas que são, vamos dizer que é aqueles bonequinhos que vai competir com ela. Vamos trocar todos esses bonequinhos por coisas. Por exemplo, medo, comparação, insegurança, fraqueza, fraqueza, sensibilidade, família, tudo. Imagina todo aquele mar de coisas vindo pra você e você vai ter que lutar contra eles. Entendeu? Você imagina. Vêm vários soldados pra lutar contra você e cada soldado desse é uma deficiência sua. Gente, tem a infância, que às vezes a tua infância foi muito dolorida, você passou por coisas da sua infância, às vezes, é... em contexto, eu não entendo nem como que falar, né? Todas as coisas que você passou na sua infância, todas as coisas que o seu pai te falou que doeu, que machucou, que são, às vezes, até crenças limitantes, que limitaram você ser quem você é. Então você tá ali no campo de guerra. Então você já começou a batalhar, você já começou a lutar, a usar suas armas e lutar, lutar, lutar. Você já não tá mais com o mesmo semblante. Às vezes, você vai lutar, você já viu um campo de guerra desse onde a princesa sai limpa, com tudo bonito, tudo lindo? Não, ela tá lutando. E o que acontece durante esse período que ela tá lutando, lutando, lutando? Às vezes, ela vai lutar até mesmo com pessoas, vai lutar contra os sentimentos que ela tem pelo ex ou pelo atual, ou porque ela foi amante ou porque ela foi, ela errou no relacionamento, acabou perdendo uma chance. Às vezes, você é assim, você perde as chances e você se culpa. Então, você mais lutas, mais lutas. Às vezes, é você lutar contra um trabalho que às vezes você não gosta, mas você tem que fazer porque você tem que sustentar a tua família. Você tem que sustentar as suas coisas. Então, você imagina, você tá no campo de guerra, imagina só você tá no campo de guerra e lembra daquelas pessoas que estavam todas com você, que pode se chamar família, amigos, situações, tudo que tava com você, que lutou, que treinou junto com você, vão todos pro mesmo campo de guerra, pelo mesmo campo de batalha, todos estão no mesmo campo, cada um lutando com as suas dificuldades, lutando pra que apareça, pra aquele apareceu um grande, pra você, às vezes, um médio, pra aquele um pequeno, mas tá todo mundo lutando e derruba um e quando derruba já vai pro próximo, derruba o outro. Porque às vezes vem aquele bem grande e ele tem que ir mais forte, usa um escudo pra se proteger, pra, às vezes, por fuga, fuga, às vezes é mandar um problema pro outro, né? Não, é só você, vai você, eu pego o outro menor. Entendeu? Então, todo mundo tá no mesmo campo, todo mundo. E não é todo mundo que vai sobreviver, você já assistiu esses filmes, vocês sabem que sempre tem alguém que morre. sempre tem alguém que se fere muito e que cai. E o que que acontece? Você, com o seu coração bom, tenta voltar pra poder carregar aquele ser. E às vezes, vem bala, vem bala, vem pá, 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 e bala, 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 bala. E você volta, porque o seu coração é bom pra poder segurar uma pessoa e você começa a carregar aquela pessoa. Começa a carregar aquela pessoa, carregar aquela pessoa. E as pessoas tão falando assim que você não, você tem que deixar. Vai ter um momento na sua vida que você vai ter que deixar pra trás. Vai ter que deixar. Não é todo mundo que vai ir até o final dessa batalha com você. Você vai ter que deixar pra trás. Você vai ter que olhar e você querer carregar. Não, vamos, você vai conseguir, você vai conseguir. E vem um monte de mar de coisa você tentando resolver as suas coisas, tentando segurar aqui. Vamos, vamos, vamos. Você leva ele até um ponto seguro, luta um pouco, deixa ele, cuida dele um pouco, volta, batalha, 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 depois volta. E quando você vê, muitas vezes quando você volta, toda vez, em vez de você avançar na batalha, você regride, você vai perceber que uma hora aquela pessoa já não tá mais lá. Ela já morreu. Já acabou. Ela já não faz mais parte. E mesmo assim você vai querer arrastar aquela pessoa, arrastar aquela pessoa, aquela arrastar. E vai vir alguém e vai falar assim, se você ficar aí, você vai definhar também. Então você vai ficar aí ou você vai ter que ir. E mesmo com o seu coração sangrando, você... As pessoas te puxam, nem que se for pelos colarinhos, te puxam. Vamos, vamos. E você continua olhando pra trás. Continua olhando pra trás que se chama passado. Já viveu. Aquela amizade que você tanto amou, que você tanto se entregou, às vezes não... não... não faz mais sentido. Já foi. Ela fez sentido pro processo lá atrás quando vocês treinavam junto, quando vocês estavam participando de coisa junto, festa e coisa e tal. Fazia sentido. Mas pra essa próxima etapa da tua vida, não faz mais. E não adianta você olhar pra trás. Quanto mais você olhar pra trás, a sua linha de chegada pra acabar com essa batalha, ela se torna mais longa, mais longa, mais longa. Vai ter vários processos. Vai ter gente que vai entrar na frente pra proteger você. Vai ter gente que vai ter que te empurrar pra ver se você pega no tranco. Vai te machucar, você vai cair. As pessoas vão te empurrar, né? Pra você cair. Vai ter gente que vai, às vezes, trair você. É aquele soldado que, às vezes, cai no chão e, quando olha, ele ainda está ali e aponta pra você pra atirar em você. Você acha que já está, já finalizou e, quando você vê, aquela pessoa puxa teu tapete assim e, se vem alguém pra te defender, pula na frente. Se não, vai te atingir. E você continua batalhando, continua. e, nesse período, gente, você já machucou o coração. Vamos pensar no ilustrativo, tá? No filme. Ela já está toda ferida, toda suja, sangrando, toda desfigurada. Já não tem mais princesa. Ali é um campo de batalha onde você pode ver que, toda vez que a gente está assistindo esses filmes, a gente fica assim, ó. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Fica todo mundo apreensivo, né? É, basicamente, essa tensão que a gente fica muitas das vezes todos os dias. Às vezes, você não está dormindo porque você está nessa tensão, nessa expectativa do que vai acontecer, do que vai acontecer. E, lá no campo de guerra, ninguém pensa no que vai acontecer. Não dá tempo. Porque, na hora de você estar lutando, você só quer eliminar. Sai, eu quero chegar. É aquela loucura, não dá tempo de pensar. Você só quer pensar em quê? Em chegar. Em chegar. Eu preciso chegar. Ah, se eu chegar viva. Né? Se eu conseguir chegar até lá, tá ótimo. Então, você vai perceber que no campo de guerra, você vai se machucar, você vai ter todo tipo de soldado. Né? Vão ter soldados que vão querer carregar você, né? Pra um outro lado, que não é o seu. Né? É... Levar você pra um cativeiro, que são, normalmente, as influências. levar você pra um outro campo e vem alguém te salva, traz você pro seu campo pra você continuar. E olha que interessante, né? Aí chega o momento da... dessa guerra que... você conseguiu passar por todas as etapas, eliminou todos os soldados que ali, todas as suas deficiências, suas coisas. E você tá simplesmente... Quando você acaba a guerra, pode ver as princesas quando acaba a guerra, é assim, toda suja, toda machucada. Pouquíssimos restaram, gente. Eu vou falar de... Ah, eu não tenho amizade, eu não tenho isso, mas eu comecei com um batalhão lá atrás, tinha 500 pessoas, 500. E quando você chegou no final da sua batalha, às vezes sobrou uma pessoa que ainda você teve que carregar, porque foi a única pessoa que você conseguiu carregar, porque você não conseguiu carregar duas pessoas, você carregou só uma. E às vezes não sobrou ninguém. Você chegou na linha, mas só sobrou o quê? Você. Porque uns decidiram fugir, decidiram ir pra lá, pra cá, ou você chegou com umas 3, 4 pessoas, ou nem isso. E aí você chega lá na sua aldeia, né? Chega na sua vida, depois de ter passado, lutado pelos seus sonhos, lutado pelas suas imperfeições, defeitos, qualidade, você ter todas as coisas. Depois de você ter machucado muito, aí você chega lá no final. E é engraçado, porque lá no final se chama sucesso, porque você conseguiu passar por isso. Você passou por isso, você venceu essa batalha, você venceu isso tudo. E quando você chega lá na frente, vai ter uma galera te esperando, te esperando, aplaudindo você, aplaudindo, levando flores, aquela coisa de filme mesmo, você conseguiu, parabéns, parabéns, vai ter outros com o Xixão, mas como que ela conseguiu? Como que conseguiu chegar até lá? Ah, isso daí deve ter pagado alguém, deve ter feito alguém, deve ter feito alguém, mas não viu que você passou lá atrás, não estava com você na guerra, não viu as batalhas que você teve que passar para poder chegar onde chegou, que eu diria que é o palco do sucesso, cheguei onde eu gostaria de chegar. e todo mundo ali, aplaudindo você, e você toda suja, toda ali, todo mundo te aplaudindo e você louca, vendo tudo aquilo, mas assim, meio, caraca, eu passei por tudo isso, eu estou viva, não estou acreditando. E aí fica todos aqueles filminhos do que passou há tempo atrás, aqueles filminhos de tudo que você passou, de tudo que você imaginou, e todo mundo, aqueles aplausos, vira eco, você escuta de longe e a sua mente assim, você caminhando, tal, 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 com as pessoas, enfim, e você só quer chegar aonde? Na sua casa. Porque aqui, gente, é... E você sabe assim que, mesmo que essa batalha, né, tenha acabado, por exemplo, que te machucou, que te feriu, né, que deixou você toda destruída, suja, né, tipo, exausta, porque você pode estar assim, você pode estar exausta, tô cansada, não sei nem mais o que eu faço da minha vida, não sei nem mais onde eu vou, não sei nem nada, né, e mesmo com tantos aplausos ali, você sabe que vai chegar a hora de você tomar seu banho, tá, gente? O banho quente, que é onde você vai chegar aonde você queria, mas vai chegar o momento que você vai querer deixar tudo aquilo, vai chegar o momento que você vai ter que tomar esse banho e limpar tudo que te feriu. Limpar, limpar, é... ficar extremamente limpa de tudo isso, curar as suas feridas, passar, né, tipo, curativo, fazer curativos, isso tudo é ilustrativo, mas você deve estar entendendo o que eu tô falando, né, eu acho que você deve estar entendendo. Janela, e você vai até a janela, gente, e dizer assim pra você mesmo, acabou, toda aquela batalha acabou, agora eu tenho que me preparar, colocar minha melhor roupa, porque agora vem o melhor. Vão vir pessoas novas, eu tenho que seguir com essas pessoas novas, é tudo muito estranho, porque as pessoas que estavam comigo lá já não estão mais, já partiram, e é tudo muito novo, e você vai ter que construir uma nova pessoa, você vai ter que construir um novo ser, uma nova história de tudo isso, e mesmo assim você vai olhar pela janela, e você vai lembrar que você passou por tudo aquilo, vai te emocionar, ainda vai mexer, ainda vai dar uma ardida nas feridas, vai arder as feridas, você vai lembrar pelas marcas que ficaram sobre o seu corpo, que seria a sua mente, você vai lembrar, deixar tudo para trás, e mesmo assim, gente, e das novas pessoas que virão, no final, no final de tudo isso, ainda você tem que procurar a sua essência, porque você lembra lá no início, que ela era só uma menina, era só um menino, de uma essência pura e verdadeira ali, quando ela decidiu ir para o campo de batalha, ela teve que se transformar, ela teve que crescer, amadurecer, ficar forte, lutar, e quando você volta, quando tudo isso acaba e você volta para a sua casa, você tem que lembrar que você tem uma essência, que você não está mais naquele campo de guerra, você não está mais batalhando, batalhando, e que você tem que ficar na defensiva o tempo inteiro, às vezes você já saiu da guerra, mas você está na defensiva, você está ali querendo guerrear, 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 defensiva, às vezes alguém quer te ofertar carinho e você está, não, 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 sabe? Então vai chegar um momento que você vai tomar seu banho, você vai limpar todas as suas feridas, você vai ter que olhar para o novo, você vai ter que viver o novo, respirar e falar acabou, agora eu vou para a minha próxima etapa. Aí, gente, eu queria fazer uma pergunta para vocês, que eu até anotei aqui, e você? Aonde você está neste filme? Qual é a sua posição neste filme? Neste roteiro, você está no início? Você já está na batalha, na guerra, você já está guerreando, você já está ali sofrendo, muitas das vezes, já sofreu, já está ali, você já está na vitória, você já chegou, você já está no banho quente, você já está indo para um casamento, você já está vestida de gala, você de smoke, indo para um casamento, indo para uma nova vida, filhos, família, ou mesmo não sendo um casamento, mas seja um casamento com a tua profissão, cara, eu cheguei num ponto da minha vida que é top demais, hoje eu não tenho namorada, não tenho casado, mas eu cheguei onde eu queria, hoje eu recebo o que eu mereço, hoje eu estou na profissão que eu mais almejei na minha vida, eu estou solteira, mas estou no melhor momento da minha vida, estou solteira, estou no melhor momento da minha vida, ou você está nesse roteiro, onde você está, você está lá atrás ainda com a sua família, decidindo o que vai ser feito, ou você ainda tem um apego com a família, com o pai, com a mãe, ainda dependendo deles, você ainda está na batalha, está acabando, está acabando, mas nunca acaba, que ainda sempre vai aparecer um que você acha que acabou, mas vai aparecer um problema que você vai ter que guerrear contra aquele problema, e quando você vê outro vai ter que, caramba, eu achei já estava no final, olhei, já estava tudo ok, mas vai surgir outros até você aprender, está no final, já está nos aplausos, aonde? Essa história que eu trouxe aqui para vocês, gente, é para que vocês olhem e se questionem, aonde você está neste momento, se sua vida dentro desse contexto, mais uma vez, no início, na batalha, nos aplausos, no banho, no final, ali, que nunca acaba, né, gente, a vida é infinita, nunca acaba, mas eu diria assim, se você está carregando muito peso, está mais leve, já está mais suave, já está mais tranquilo, já, eu posso respirar, ou ainda não, eu estou sufocada, eu estou mal, eu estou triste, eu estou depressiva, perdida, eu não sei nem para onde eu vou, eu sei que a vida está me chamando para fora, que eu tenho que sair desse castelo, mas eu não sei para onde eu vou, pois é, isso chama vida, vida, sentido da vida, o que é sentido da vida, que que é vida para você, qual é o seu personagem, qual é o personagem que te representa, até não tenho aqui, gente, eu trouxe lúdico mesmo, porque eu acho que vai fazer que a gente entenda um pouco melhor sobre, tá, qual é a princesa que te representa, o príncipe que te representa, a história que te representa, o que você pode parar neste momento, agora, tudo que você está fazendo, e lembrar o que você já assistiu na sua vida, o que você já presenciou na sua vida, que fez toda a diferença, fez você se colocar no lugar que você precisa, aí eu coloquei aqui para as meninas, por exemplo, a Frozen, você é a Frozen, que teve que se isolar no castelo de gelo, né, ou você é a irmã da Frozen, que teve que lutar para ter o reconhecimento da irmã, essa irmã seria o reconhecimento da família, você é ela que teve que enfrentar o mar de frieza, de gelo, de dificuldades, correr atrás do reconhecimento da família, você ainda está assim, tendo que, ai, é muito importante que meus pais me aceitem, é muito importante que meus pais olhem para mim, me reconheçam, você ainda está assim, querendo chamar atenção, você é irmã da Frozen, que chama atenção, ou você é a Frozen, que quer se isolar de tudo e de todos, tá na deprência, às vezes muita depressão, a história da Mulan, tá, que ela teve que deixar a feminilidade dela de lado, que seria a fragilidade, muitas vezes a criatividade, tudo que representa o lado mais feminino, tá, ela teve que deixar de lado para lutar pelo pai, o pai, você pode colocar o pai como sonho, o sonho muitas das vezes, gente, é tanta coisa, é o sonho que você tem no seu coração, qual que é o sonho que você tem no seu coração? Então, você teve que, muitas das vezes, se você não teve, você vai ter que abandonar todos os padrões da sua família, padrões antigos que não te servem mais, frases que você ouviu dos seus pais que não te servem mais, coisas que te falaram que não te servem mais, você vai ter que abandonar para você chegar, para você lutar pelo que? Pelo seu pai, que seria o sonho. lutar contra a fragilidade emocional, às vezes a gente, por ser mulher, até mesmo homem, quando a gente está muito abalada, abalado emocionalmente, a gente vive numa constância luta contra a gente mesmo, é uma luta com a gente, essa é a pior luta, que é onde eu diria para você que é lá no campo de batalha que você está lutando com somente você e suas criaturas que você criou, as suas criaturas que às vezes são aqueles medos, inseguranças, falta de confiança, tudo isso, né? Então você, a Mulan teve que lutar contra a fragilidade emocional, contra a fragilidade física, né? Para aguentar as pancadas, teve que trabalhar o físico, né? Que seria a parte aqui, ó, também, não deixa de ser emocional, porque é a parte de tá sofrendo, levanta, tá querendo se isolar numa cama, ficar no escuro, levanta, é a física, é levantar, não, eu vou levantar, eu não quero isso para a minha vida, tá? Eu tô sofrendo, tô chorando, mas eu vou levantar, eu vou levantar, entendeu? Eu não vou deixar que as pessoas falem o que eu não quero ouvir, se tiver que falar, é problema dela, não eu, eu vou levantar dessa história, eu vou fazer diferente, eu quero ser diferente na minha família, eu sou a diferença na minha família, então eu preciso provar para mim que eu sou capaz, não os outros, né? Então ela teve que fazer isso também pelos outros, então perceba se você está lutando para você e seu sonho, ou se você está lutando para ajudar o outro, não estou lutando para dar algo ao outro, para dar, ah, porque eu quero dar uma casa para minha mãe, eu quero tirar minha mãe dessa situação, quero tirar meu pai dessa situação, tá? Mas enquanto você não se colocar no seu lugar, em primeiro lugar, jamais você vai poder ajudar o outro, essa guerra só acaba quando você olha para você e perceba seu talento, sua força, sua capacidade e principalmente o seu desejo de vencer, tá? Eu coloquei várias outras, tá? Tem tantas outras que você pode assistir, tem a Pocahontas, né? Que, querendo ou não, ela tomou ali a frente da tribo dela, né? A força maior, né? É... Coloquei a Mérida, acho que é Mérida, tá? Que é aquela do cabelo vermelho, que eu acho tão interessante, ela, ela tirou o alvo, né? Ela numa, a história dela, não sei se você viu aquela, ela tem um cabelo todo cacheadinho, vermelho, com os olhos bem claros, azuis, e ela sempre tá com uma flecha na mão, tacando tudo quanto é tiro, ela sai correndo e vai atirando pra tudo quanto é lado, às vezes é você, na vida, atira pra tudo quanto é lado, se acertar, acertou, se não acertar, vão pro próximo, pá! E se não veio, veio o outro, pá! e assim, às vezes você tá nessa, às vezes você tá atirando, tá competindo, porque aqui, a história dessa daqui, que é a Mérida, não sei se é Mérida, enfim, a Mérida Valente, e ela, ela, na verdade, gente, é uma competição que eu até deixei aqui, peraí, gente, é uma que eu até deixei aqui pra vocês lembrar, uma competição que determina o homem que será o seu marido, então ela, ela luta contra todos os homens, todo tipo de relacionamento, ela luta tudo contra todo mundo, porque ela não quer isso, na verdade, ela quer o quê? A vida dela, ela quer ser mais ela, ela quer, sabe, apenas fazer o que ela gosta, que é atirar pra todo quanto é lado mesmo, uma hora ela acerta, uma hora ela fica, uma hora ela vai, porque o relacionamento não é, não é o que tá no coração da pessoa, não tá no seu, não tá no meu, às vezes não é a necessidade, às vezes, de ter um relacionamento, preciso ter um relacionamento pra ser feliz, mas porque você vem de um comportamento passado da sua família, que ensinou pra você que a felicidade está entre casar e ter filhos e isso e aquilo, que seguir como, como pede o figurino, sabe aquela coisinha assim que tem que seguir os padrões? então às vezes você tem que quebrar esses padrões, porque às vezes não é essa a sua realidade, às vezes você está apegada a esta realidade, mas essa realidade não é tua, não é teu, não faz parte de você, você tem que assumir, opa, vamos lá, não é isso que eu quero pra minha vida, tô muito bem solteira, tô muito bem solteira, eu quero só atirar pra todo quanto é lado mesmo e ver o que vai dar, tô com a minha carreira, tô com outros projetos, tô com outros, não, que esse negócio de relacionamento agora não, tá tudo bem, tá tudo ok, agora não, você entende gente? Vocês têm que saber qual é o ponto que vocês estão na vida, a partir do momento que você descobrir, fala assim, peraí, eu descobri que eu tô no campo de batalha, eu olhando pra trás já, já tô bem avançada, já tô no final da minha, da minha guerra ali, contra, já passei, já, nossa, já tô no final, já tô exausta, já tô chegando ali, já eliminei todo mundo, agora só, assim, todas as minhas dificuldades e tal, sobrou quem tinha, quem sobrou, quem ficou na minha vida, porque era pra ficar, porque é importante estar na minha vida, né, que é familiar, de repente a mãe, meu filho, minha filha, meu marido, única pessoa que restou foi esses, e é isso que é aqui que eu vou seguir daqui pra minha frente, meu namorado, eu acabei de conhecer uma pessoa, ou isso, ou nada disso de relacionamento, é minha profissão, tô chegando, olha, já passei por tanta coisa lá atrás, tanta coisa lá atrás, que já deu pra mim, agora, já, já entendi, já aprendi, a experiência já foi, já tô querendo chegar no final, já tô ali, ai, tá acabando, tá acabando, então defina onde você tá, tá no começo, então se prepare, você tá lá no início, não tem problema, apenas prepare o teu psicológico, o teu físico, o teu emocional, porque a guerra vai, não vai ser fácil, não vai ser dolorosa pra você aprender, ou às vezes vai ser no amor, porque você, às vezes já tem uma bagagem que não tem necessidade de tanta dor, mas você vai ter que aprender, de sim ou de não, você vai aprender, de dor ou de amor, você vai aprender, então defina onde você tá, peraí, deixa eu pegar aqui o mapa da minha vida, bom, eu já passei por isso, eu já, pega o mapa da tua vida e fala assim, peraí, olha, pelo trajeto, por tudo que eu já passei, tal, 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 então eu já tô, encarne, encarne, essa coisa, que ali, eu já tô chegando, enfim, decidir, se não, se prepare, porque vida é isso, e pra tudo, por que que eu falei tudo isso pra vocês, gente, por que que eu falei tudo isso pra vocês, eu tive uma reflexão esses dias, até escrevi aqui pra vocês, acho que eram umas duas horas da manhã, quando eu tive esse insight na cabeça, que veio assim, você tá na sua vida, tá isso eu, tá gente, Tatá, né, Thaís, aonde você tá na sua vida? Essa pergunta veio pra mim duas horas da manhã, mais ou menos, de madrugada, e eu fiquei, fiquei, fiquei sem saber responder, e aí veio essa imagem, exatamente tudo isso que tá escrito aqui, gente, né, que, inclusive, ó, foi até que eu falei pra vocês, ó, quem estiver com você na guerra, é, passou por você, é, ou quem passou por você na guerra, você teve que deixar pra trás, tá, você teve que deixar na guerra, às vezes, quem você carrega, peraí, gente, que aqui é difícil de ler, minhas letras é bonita demais, vocês não entendem, às vezes, você quer carregar aquela pessoa com a esperança de salvá-la, ela já morreu, já, é, vem outra, te pega, e vamos pra frente, né, vem outra pessoa, igual eu tinha pra lá, tudo isso que eu falei pra vocês no início do vídeo, gente, é basicamente que eu simplifiquei, tá, porque tudo que eu escrevi aqui é basicamente isso, né, então você, deixa eu só ver uma coisa, então cada soldado, gente, cada soldado dessa batalha é a dor que você carrega, a dor é sua, o problema é seu, que você carrega dentro dessa batalha, então, enfim, tudo que eu tive, assim, nesse insight de madrugada, enfim, foi assim que eu consegui entender aonde eu tô neste mapa da vida, neste mapa da vida, eu consegui me localizar, a partir do momento que você se localizar no mapa da sua vida, porque às vezes você tá tão perdida que você não sabe nem aonde você tá, se é no início, se é na batalha, se é na guerra, você não sabe nada, então, foi dessa forma que eu consegui me localizar aonde eu estou nesta história, quem eu sou nessa história, quem eu me tornei, quem eu era, quem eu fui, quem eu quero ser daqui pra frente, então, eu me localizei através dessa história, porque, como? Pode ser que pra você seja diferente, pra você seja diferente, mas eu cresci com as princesas da minha vida, vendo filmes de princesas, então, achei que foi a melhor coisa que o universo poderia trazer pra mim, pra mim entender que eu precisava me localizar na minha vida, e a partir disso, a partir do momento que você se localizar na tua vida, dê a ela uma direção, estou no final, então, a partir de agora eu vou focar aonde eu devo focar, então, localize-se na tua vida, não importa o que você quer fazer, entendeu? não importa o que você quer fazer, isso aqui, gente, eu sempre falo sobre a garota da noite, sobre a boate, sobre a profissão, sobre tudo que engloba a este meio, tá? Mas aqui eu quero falar para você que está assistindo, às vezes você quer iniciar, às vezes você está no meio, às vezes você já está exausta, querendo sumir disso tudo, olhe, vamos parar um pouco, vamos parar, respira, quem eu tive que deixar para trás para mim ser o que eu era hoje, pessoas que eu amava mais que tudo na minha vida, eu achava que eu amava, mas que eu tive que deixar e que está tudo bem, você está apegado ao ex, está apegado à família, ao trabalho, ai, não consigo desapegar, às vezes você quer sair, às vezes você já está nessa profissão, às vezes de garota, há muito tempo, mas você quer sair dessa vida, mas não consegue porque você está perdida, você não sabe mais para onde você, o que você é, cadê a sua essência, quem é você de verdade? Repita para você, quem sou eu e aonde eu estou? O que isso vai representar na minha história, o que é isso, onde eu estou, onde eu vou e parar de mimimi, porque eu sei que você é assim, eu sei que você é assim, tudo você faz mimimi, você chora, você esperança, você é doida, você é doido, eu sei, não adianta rir não, é você que eu estou falando, e você só falta falar para o universo, para que eu quero descer, porque eu não quero mais isso, mas o universo está lá, rodando, girando, 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 e você fala, para, 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 encarar, porque eu quero descer, e ele vai falar, não, porque não é assim, não é do jeito que a gente quer, é do jeito que dá, do jeito que vem, do jeito que a gente tem que encarar, porque é desse jeito que você vai aprender. A última coisa, não transfira a sua responsabilidade para ninguém. No dia que eu decidi ser garota, eu decidi, eu não perguntei para a minha mãe, embora ela foi a primeira pessoa a saber, eu fui para o colo de quem eu sabia que ia me responder, eu fui para a igreja, pode parecer loucura, contraditório, pensa como você quiser, mas eu fui para os braços do Senhor, porque ele era o único que poderia falar para mim alguma coisa, eu não poderia confiar nos outros, porque às vezes o que é bom para aquele, para aquela, para ele, seja quem for, não é bom para mim, mas ele lá em cima, Deus sabe o que é bom para mim, o que é bom para você, e às vezes você está pedindo a opinião de pessoa errada, está falando? Então peça, eu quando entrei, fui lá e falei, Deus, olha o seguinte, está acontecendo isso, isso e isso, eu nunca fiz isso na minha vida, não sei, não vou, gente, às vezes tem gente que me manda mensagem, fala assim, Tata, o que você acha, você acha que é bom? Não sei, às vezes o que é bom para mim, não é bom para você, como eu posso falar para você que é bom, como eu posso te indicar uma coisa que eu não sei da sua vida, eu não sei o que você passa, e mesmo se você me contasse sobre a sua vida, quem sou eu para julgar, quem sou eu para afirmar, vai que vai dar certo, não, eu posso te orientar, te transformar, te mostrar um lado, mas tomar a decisão, quem toma é você, então no dia que passou na tua cabeça, eu não sei se eu vou, então procure quem vai te dar certeza, e ele é o único que está no teu coração, seja lá qual for, se você é orixá, se é espiritual, enfim, Deus, quem você busca no teu coração, Jesus, somente ele vai dar a resposta que você precisa, e a sua autoconfiança, eu posso fazer isso, ou eu não vou fazer isso, quem manda na minha vida sou eu, eu vou fazer, se não der certo, eu vou regredir, não vai ter problema, mas eu tentei, ah, mas o que o outro vai pensar, o outro está na guerra dele, lembra da historinha que eu acabei de contar, está na guerra dele, contra os medos dele, entendeu, ele não está preocupado com você, esquece, para de achar que você é a última bolacha, lá, para, para com essa louca, para de ser doida, para de ser doida, então assim, é você e você, você decide a tua vida, você vai seguir, decide a tua, tá bom, e veja o mapa da tua vida, veja onde você está, tá bom, eu vou ficando por aqui, muito obrigada, gente, foi muito gratificante, foi um vídeo totalmente diferente, mas eu espero que ajude vocês, de alguma forma, é isso, gente, deixa seu like, se vocês gostarem desse vídeo, e eu vou ficar aqui refletindo, porque acho que até eu, tenho que refletir também, porque esse vídeo é para você, é para mim, é para todo mundo, a gente tem que pensar, onde a gente está, tá bom, meu beijo especial para vocês, e até o próximo vídeo.